E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é o mercado externo e a capacidade de exportação do nosso país. E uma das iniciativas na área é o Exporta Mais Brasil, que chegou hoje ao Ceará. O programa da Apex Brasil facilita o contato de empresários brasileiros com compradores internacionais que vêm ao Brasil em busca de oportunidades de negócios. As exportações do Brasil no ano passado chegaram a 334 bilhões de dólares. Desse montante, 27 bilhões de dólares saíram da região nordeste. E o governo quer aproveitar o talento nordestino para aumentar esses números. E para isso, a Apex Brasil apresentou no Ceará o Exporta Mais Brasil. O programa já passou por mais de 10 localidades e tem o objetivo de facilitar o contato de empresas brasileiras com o mercado internacional. São palestras e rodadas de negócios que mobilizam o empresariado de cada região. Isso é só o começo. Nós estamos fazendo dentro do Brasil. Depois, esse time de artesanato, nós vamos levar para onde tiver feira no mundo, compradora de artesanato, nós vamos levar vocês. Vamos levar o talento brasileiro. Por meio do programa, empresários brasileiros compartilham conhecimento, trocam informações e abrem oportunidades com compradores internacionais que vêm ao Brasil em busca de produtos e serviços ligados a setores específicos. Só nesse ano até agora, o programa atraiu mais de 150 compradores internacionais e 350 empresas brasileiras foram apoiadas. No Nordeste, a rodada de negócios, por exemplo, vai girar em torno do pescado, do artesanato, além de produtos das atividades industrial e comercial. Aqui a gente vai ter que pegar na mão de algumas empresas, fazer um trabalho junto com o SEBRAE, junto com as lideranças e as organizações locais, pegar na mão, junto com os governadores, junto com o prefeito, como nós estamos fazendo aqui no Ceará, porque aí sim a gente recupera o tempo perdido e a gente avança muito do ponto de vista da economia. A próxima região a receber os diálogos e as rodadas de negócios com oportunidade de geração de empregos será o estado de Pernambuco, no dia 4 de dezembro. Nós estamos vivendo um momento bom da economia. Hoje foi publicado o desemprego, caiu mais um pouco, caiu para 7,8. É o menor taxa de desemprego desde 2015. O mercado interno deu uma melhorada porque o mundo não está crescendo muito. A gente não pode contar tanto com o mundo, precisamos contar com o mercado interno.